Olá boa tarde um pouquinho de nossas cargas aqui tal são todas de 50 ohms tá as potências de 50 watts só meio duplicado aqui é 80 watts 100 watts até 6 gigahertz tá e temos a versão também agora de 500 watts tá poucas empresas aqui no Brasil trabalham com essas potências aí bom e segue alguns parâmetros aqui ó para carga de 100 watts que a gente vai falar até hoje tá até agora daqui a pouco aqui as portas até 6 gigahertz tá 50 watts contínuo até 100 watts se precisar ó VSWR super bom aqui ó 1.15 aqui é ideal para quando você fazer teste de bancada teste rápido aí no seu cabo sistema de celular PY PX tá ou vai medir se um cabo tá bom você pode levar e conectar lá na ponta do cabo lá e testar ver se o cabo tá bom também para simular uma antena né é que alguns parâmetros técnicos né da antena vamos falar aqui agora tem essa versão aqui ó do desenho aqui que é a versão de 100 watts 150 250 watts e 500 watts só aumentar um pouquinho a área de dissipação tá tem que aumentar a troca de calor aqui e o nosso lançamento aqui ó só um pouquinho aqui ó começou de um sonho aqui né ó imaginação aqui esse é o desenho e aqui é o desenho final o projeto final ó a coisa pode partir dos cálculos né ó conseguimos atingir aqui ó o valor aqui ó produto robusto é feito para durar aí ó suporta 50 watts contínuo né ou 100 watts ou 150 graus aqui de temperatura tá máxima tá controlando isso daí sem problema pode trocar 100 watts aí aqui vai com o conector macho né aqui ó todos os parafusos aparentes aqui são de aço inox tá bom e essa que era a versão que faltava para a nossa série aqui com o n macho não parafuso de aço inox interno externo ali os traseiros aqui ela vai selada tá não é impossível abrir ela aqui novamente sem danificar né ou não é um ano de garantia aqui da nossa empresa bom o de aço inox e alumínio aqui é níquel tá chapa de níquel aqui tratado aqui somos uma empresa de engenharia com mais de seis anos de mercado tá bom aqui os irmãos dela aqui ó outra carga parecida aqui né ó a sinox também vamos empilhando aqui outra versão aqui ó com n fêmea as características são as mesmas tá e tem outra versão aqui ó a versão aqui de n fêmea ideal para você usar na bancada aí seu rádio px p y tá e o n aqui é mais para quem usa a rede celular de calibração aí a ferição ou mais e para as frequências mais altas né rádio hf aí 900 megahertz bom gente ó produto robusto ó feito para durar ó todos os parafusos aparentes em aço inox suporta aqui ó ela vai com uso contínuo de 50 watts ou 100 watts por um curto período de tempo né até por causa que ela não tem um dissipador grande né você não pode atingir os 150 graus tá você não vai danificar a carga aí é isso a gente muito obrigado aí você perdeu um pouquinho do seu tempo para assistir nossos vídeos aí tá aproveitando o canal inscreva-se aqui nosso canal aqui ó tá bom e deixe seu comentário aqui tá bom qualquer dúvida deixa a pergunta aqui vamos deixar um link aqui também aqui em baixo com os onde você pode comprar ela aqui no boleto no cartão tá bom mais vezes aí e muito obrigado em um abraço aí e até a próxima